Papo Soberano, bom dia, vou acordar, tomar banho, ir à praia, acho que eu te ajudo. Vou levantar aqui, tomar banho. Isso. Isso, pronto, e depois botar uma roupa bem bonita que o doutor César não pode ficar mal vestido, não é? Um, dois, três, já, pronto, olha que dia bonito tá fazendo lá fora, papo, é isso aí. Amém. E aí, só... O que é isso? Sabe, pai, eu te amo. Eu te amo. Eu também te amo. Meu filho. Eu te amo. 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 Eu te amo.